E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day Galera, o vídeo de hoje tá monstro, porque galera, eu vou matar o vendedor Ou pelo menos eu vou tentar matar o vendedor com essa arma boladona aqui galera Olha isso, lança granada, não sei se funciona, vamos ver se é mito ou verdade tá Pediram pra mim detonar ele com lança granada Mas galera, primeiro eu vou deixar ele com pouquinho a vida ali com as espingadas tá galera Doce, boladona, então esse vídeo aqui merece muito like galera Merece que você compartilhe o vídeo tá galera E outra coisa, fecha com Tubarão aí, quero ver se vocês são carne de pescoço mesmo Chegando aí, não recebeu notificação, mas chega no canal às 22 horas e assiste todos os vídeos aí Deixa o like, fala assim, tuba, não chegou notificação, beleza? Coloca aí na descrição desse vídeo aqui, hashtag 22 Que eu vou saber que todo mundo é louco, doidão 22, 22, boladão Então galera, vamos direto aqui pra nosso objetivo aqui Que é matar o vendedor E eu tô com uma ideia aqui galera, não sei que que... Late aí pro papai, late Tô com uma ideia aqui galera, vamos lá Tem, ah, tô zerado aqui Depois que eu matar o vendedor Eu tô pensando em sair do mapa Ver o que que tem pra pegar lá e voltar Tá galera, não sei, vamos ver Vamos ver se vai dar, se vai dar certo essa parada aí Tá galera, ó Tem o vendedor ali, tem a caixinha de ajuda Mas o meu foco é o vendedor Ô rapaz, que que é isso galera? Viu aí? Ah, moleque Vamos gastar 45 aqui galera Eu não sei se eu lança granada Rapaz, eu vou sair correndo boladão né Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui, ó Tomo com o kit aqui Beleza Vamos jogar essa parada pra cá Jogar essa parada pra cá Se precisar, eu não sei como é que tá o vendedor, cara Já matei ele uma vez, tá galera? Vamos ver agora Como é que ele... Na outra vez ele pôr na cara não pra não estragar o velório Ficou estirado lá no chão lá Pedindo pelo amor de Deus Pra não dar na cara pra não estragar o velório Beleza, vamos lá galera Vamos lá que... Quando tem vídeo top assim, Tubarão se empolga né galera? Tubarão se empolga Vamos ver aqui galera Vamos ver o que ele tem pra gente aí E aí meu parceiro? Tamo junto? Sarra minha de brinquedo a sua aí Beleza, ó galera Cigarro E a parada aqui galera Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Vamos ver se a gente consegue destruir ele Caraca, tira 3 só de vida galera Tira 3 de vida Vamos aqui na... Na 12 galera Vamos na 12 boladão Vamos ver o que ele vai responder pra gente aqui ó Vamos ver E olha lá, não vai nele não ó galera ó Nele não vai não ó, tá vendo? Aí a 12 automática nele não vai ó galera ó Ó, ó, ó Não vai Impressionante, vamos ver daqui Também não vai não Tem que ser aqui na porradeira mesmo Beleza parceiro Não dá nem pra deixar no automático tá galera? Opa, estou avisando Beleza Não vou esperar acabar muito ali não A arminha dele vai acabar galera ó A porrada vai comer parceiro A porrada vai comer Toma aí Toma Ah, moleque Que isso Muito kit médico que eu gastei aqui E na caba arma dele não? Que isso? Que arma é essa? E na costela? Na costela do papai? Toma Você Você que pediu Safada né? Que porra de De vendedor Mágico é esse? Olha lá, não vai não galera ó Deixa ele bater no papai Deixa Ih, moleque Sapeca ele 59 Daqui a pouco eu vou meter Ele lança a granada em você Eu quero ver Minha arma acabou aqui galera Minha arma acabou Vamos trocar aqui logo Aqui ó Aí O cara Aí Na moral Esse daqui é Robocop Parceiro Eu estou dando de 12 nele Ele está tomando um de dano Sem roupa E ele Com um soquinho Com um soquinho Está tirando Dois de vida meu Toma Só na costela Que isso hein Moleque Que isso hein Rapaz Vamos correr dele Vamos correr dele Vai ficar maneiro Vai ficar maneiro Toma parceiro 36 Pelo menos Aquela arma Tira Tira 3 de vida dele Né galera Quando ele estiver Quando ele estiver com 10 Eu vou sapecar ele Vou sapecar ele Com 3 tirambaços De lança a granada Galera 3 tirambaços De lança a granada Ó A gente corre mais do que ele Um pouquinho mais Só que ele ó E ele para Para poder dar aquele Porradão na gente Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Tom aí Que isso hein Que isso Quero que você Eu vou te matar Quando tu estiver pertinho Ali galera Da sua Caraca Acabou a 12 aqui hein galera Acabou a 12 Vamos de O que que eu vou fazer aqui Vou pegar outra 12 aqui galera Porque eu não sei Quantas Quantas porradas de lança a granada Eu vou ter que dar nele Beleza Vou deixar ele com 9 Tá galera Vou deixar ele com 9 aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lançar Meter o lança a granada aqui Vamos ver Hi 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 É agora galera Caraca Eu morri também galera Que isso galera Eu não acredito que eu morri cara Não Pera aí Vou perder 12 Vou perder arma pra caraca Mas aí eu acho que meu corpo Fica ali no vendedor Não fica não Vou botar um reviver aqui Pra poder Caraca Eu explodi junto Cara Que isso mano Eu explodi junto Aqui Não acredito nisso Vou botar o reviver aqui E vamos lá galera Vamos lá no vendedor lá Porra E eu não matei ele hein galera Eu não matei ele tá Essa é a grande verdade da parada Explodi ele E não matei ele Vamos lá Vamos lá no vendedor A gente vai Vamos ver se a gente consegue Pegar alguma coisa aqui galera Vamos ver Ah moleque Perdi arma galera Perdi arma não galera O tubarão não perde arma Beleza Vamos ver aqui ó Se a gente consegue uma Vamos pegar essa Casaquinha aqui Beleza Vamos pegar essa calça aqui Vamos pegar esse chapéuzinho aqui E vamos pegar Essa botinha aqui Tá galera Beleza Show Vamos lá Pera aí Vamos ver se tem uma 12 caída aqui Galera Tem uma 12 caída aqui Não tem uma 12 caída aqui Já volto já galera Vou cortar o vídeo aqui Já volto já Vamos lá galera Cheguei na minha moto aqui E vamos que vamos Vamos ver se Eu acredito que no vendedor Nosso corpo tá lá né galera Acredito eu né Vamos ver Nunca aconteceu isso Caraca Explodi junto com ele Que macumba é essa Dei mole Não sei se eu tinha que ficar Mais distante dele Tá galera Vamos lá Vamos lá que o vendedor Tem pouco tempo aqui hein galera Ó Tem 9 minutos Tem 9 minutos Vamos ver se nosso corpo Ficou lá top Agora Se ele recuperou a vida Vai ser carne de pescoço hein galera Vai ser carne de pescoço aí Beleza A gente tem que pegar distante Tem que ficar esperto aí Vamos ver Vamos ver Que isso galera Tubarão explodiu junto mano Beleza Vamos ver aqui hein galera Vamos ver aqui ó Ih vem ele aqui ó Boladão Vem ele boladão Vem ele boladão Cadê o corpo do tubarão Ih Ali galera Tá aqui ó Que isso Vamos ver se a gente que Consegue Equipar aqui galera Vamos ver Tem que dar a distância Tá galera Tem que dar a distância aqui Mas ele corre muito galera Ele corre muito Olha lá Ele corre muito Ele dá uma porrada na gente ó Não vai dar não galera Não vai dar não Não vai dar não Vai explodir junto galera Vai explodir junto Infelizmente não vai dar Vou ter que matar ele com Com a 12 mesmo Senão eu vou morrer junto Galera Senão eu vou morrer junto Beleza Vamos ver Vamos Deixar ele bater no tubo aí Vamos recuperar aqui A vida aqui Show Show de bola Galera Show de bola É agora Agora ele cai Vem neném É agora galera Ó Ih O cara tá espancando o tubo Galera É agora hein Moleque Já era parceiro Já era Vamos ver aqui hein Vamos ver aqui Vamos ver se pega aí ó Não Tem que ser aqui nele Aqui ó Vai nada galera Vai longe pra caraca Tá maneiro galera Aí Eu queria fazer essa parada Com vocês aí Show de bola Matamos aqui o Vendedor aqui Beleza Vou pegar minha roupa aqui Rapidão galera Que eu vou fazer uma parada Vamos ver se Se ele continua morto Tá galera Vamos ver se ele continua morto Quero fazer uma parada aqui Rapidão Caraca a nossa roupa Vamos botar essa parada aqui Vamos jogar essa parada pra cá Beleza pra cá Vamos jogar pra cá Show Essas roupas aqui galera Não joga fora não tá Não joga fora não Beleza Eu quero ver uma parada aqui galera Ó Nossa roupa tá caída aqui O vendedor tá caído lá Vamos meter o pé aqui Vamos meter o pé aqui Pra gente ver como é que ficou Rapidão aqui Eu vou sair Vou e vou Vou rapidinho Vou voltar né Vamos ver se Então galera Que que acontece Meu jogo travou cara Travou ali Tive que reiniciar aqui Ele na verdade Ele reiniciou sozinho Então vamos botar Pra capa galera Pra capa ó Caída aí ó Pra capa Show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o teste Que eu queria fazer Tá galera Saí do mapa aqui E Ver se Ele continua morto ali Tá galera Vamos ver Vamos ver Até então Eu estou no mapa Ele morto Quero ver fora do mapa Tá Ó Vou na casa do vizinho aqui Vou meter um correio aqui E Vou meter um dirigir de volta Tá galera Ó Nove minutos Vou entrar aqui Vou entrar aqui na casa do vizinho aqui Que eu tomei pra mim né Que é a minha base Também agora né Entendeu Esse é o grande detalhe da parada Vamos lá Vamos lá Ó Chegamos aqui Boladão Boladão na base Vamos dar um andar aqui Beleza Show Show de bola Beleza E agora vamos de novo lá No vendedor Vamos ver se ele tá caído lá Estirado né Deve tá Porque Quando eu morri Voltei Pra pegar minhas paradas lá Ele tava com Nove de vida Cara Impressionante né Eu explodi E ele não explodiu Cara Impressionante isso Mas vamos lá Vamos ver aqui Cara Vamos ver aqui Que foi top Galera Esse vídeo merece like Mano Esse vídeo merece like Minhas doze tá acabando Eu preciso Ir no vendedor direto aí Pra poder pegar esses caixotes aí Tá galera Pegar esses caixotes aí Porque Espingarda é espingarda né Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se ele tá aqui ainda Ó galera Tá mortinho da Silva Galera Pessoal Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui